Ah, ai! O bordão foi. Hum, quase que eu matei o cara lá embaixo. Pô, tem um nóis de faquinha aqui me perseguindo! E ele tá com a roupa de bailarina, mano. Esse aí foi, esse aí foi. É esse nóis da bailarina aí atrás de você, Kants. Bate nele, bate nele. Tá invisível. Tá aqui, tá aqui. Moleque, tá abaixado aqui, Kants. Me ajuda. Vai, boa sorte aí. Aqui foi, aqui foi, aqui foi. Levei, levei. Tem dois caras aí, Kants. Nossa. Um foi, o gordão foi. O outro tá miado, tá miado. Foi também. Nossa. Foi dois. O cara pegou o bagulho, mano. Deu um caralho, boa. Moleque invisível aí. Peguei, peguei, peguei. Toma, gordola. Toma. Toma. Toma, seu nóia. Pô, tem um cara aqui, véi. E se eu ficar escondidinho aqui nessa moita? Aí é foda. Não atrapalhar meu time não, seu nóia. Você também não. Tome. Então cês tome. O moleque tá dando vida pro outro. Tem que matar esse moleque da vida aqui, mano. Oh. Hum. Nossa. Headshot dá um daninho, viu? Tudo ali de gás, ó. Matei, matei. Nosso gordão da marreta. Já era. Uh. Então cê toma. Toma. Ainda jogaria Apex? Não sei, Guilherme. Talvez. É um super-hão. O carro não atrapalha do nada. Os Big Splash estão tomando uma plunge e abrindo uma caixa. Certo. Os caras tão abrindo aqui. Hum. Errei foi tudo agora. O moleque tá tomando tiro, sabe nem da onde, véi. Ah, o cara tá imisível, velho. Peguei, peguei, peguei. E aí, vambora. Qual que é o andar? Esse andar aqui. Ai, abre, abre. Pronto. Botamos o negocinho aqui. Moleque, eu vou subir aqui. Ah, porra. Por que que estourou aí? Tudo. Ai. Matei, matei, matei. Tem um gordão vindo aqui, véi. Você consegue descer? Eu consegui. Eu desci. Matei, matei. Nossa, o gordão é dois headshot, véi. Se você acertar, ó. É. É de boa. Porque ele tem uma vida cabulosa. Mano, esse sniper de papelão é muito da hora, véi. Olha isso. Olha o bolt action dela, véi. Muito da hora. Mano, a gente sempre perde esse trem aí no meio. Você já viu? Sempre. Os caras chegam aqui, massa, nós. É, a gente tá dominando o trem. Chega os caras, maceta nós tudo. O gordão tá... O gordão tá descendo aí de novo, véi. Nossa, estourou tudo aqui em mim, mano. Matei, matei, matei. Ah, ele tá pegando, tá roubando. Ah, não. Não, 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 não. Nossa, não consigo... Não, não acredito, Kants. Ele chegou e matou o ultimate invisível. Não, não acredito, véi. Morri de queda. Aí, é foda, viu, véi. Mano, os caras roubaram, véi. Os caras roubaram o nosso bagulho, mano. Ô, eu sei que a sua boca grande, hein. Você foi, por favor, você não vai com nós, hein. Pô, mas toda vez acontece a mesma coisa, véi. Olha lá, tomo todo cagado agora. O 3 aqui, ó. Dessa vez eu vou chamar o elevador. Eu vou ficar dentro do elevador aqui esperando esse corno. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Ele tá aí. Ai, um de vida. Você tá de AK? Boa. Ih, o teammate tá de faquinha, não vai dar conta. Não, o outro que caiu estranho aí, mano. Embaixo do elevador? Caralho, ele bugou. Mentira. Caraca, olha isso, véi. Ninguém pode chamar o elevador. Não, se os caras chamarem, ele vai subir e aí nós dança, né, véi. Peguei um. Caraca, mano, deu a pavor aqui no meninão. Nossa senhora! Toma essa snipada linda, mano. Aqui eu morri, né? Aqui eu morri, né? Aí é foda. Fui jogar granada e fiquei preso. Ô, essa bugada que esse cara deu aí foi interessante, hein, véi. Ele ganhou... Ele parou o jogo, véi. Caraca, mano. Linda, linda. Cinco segundos pra eu voltar. Ó, tem uns caras pra direita aí, hein. Ai! Linda, linda. Ih, morri. Nossa, tem muito cara aí, Kants. Caralho! Ganhamos, não, ganhamos a partida, não. Ganhamos, não. Tem um time que tá com mais. Nossa, não acredito. Caraca, véi. Essa fumaça aqui tá... Tabulosa, hein. 29 mil. A gente tem que, no mínimo, ir lá e matar todos, véi. Ih, não vai dar tempo. Segundo. Pô, mas essa foi daorinha, essa partida aqui. Você matou 9, matei 6, Kants, matou 3. Nossa, véi. Eu deitei os caras ali, você tá maluco. Eu deitei os caras ali, 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 eu deitei os